Já acordei, pá e bola, vambora, começar, vamos ver o que o cara da lojinha tem, que, ô mano, nós tinha que arrumar um jeito, o pessoal da, tinha que atualizar esse, esse jogo, pro seguinte, pra gente começar a arrecadar, opa, tem playstate, ó, 790, vou comprar, outro PC, 2700, nossa, que PC ridículo, velho, que PC é esse, doido, vou comprar esse aqui tudo, eu já ia comprar mesmo, e esse console aqui, pô, mano, o problema é que eu preciso comprar as mesas pra esses trem, né, velho, esse aqui é o problema, deixa eu comprar esses bagulho aqui, levar lá pra dentro, tem que trabalhar, tem que arrumar um faxineiro aí também, viu, boassa, tem dois PC, nossa senhora, velho, eita, mano, vai quebrar, ó, tem dois PC, e tem o bagulho aí, ó, deixa eu abrir aqui, ô meu cozinheiro, como é que o senhor tá, tranquilo, ó, o trem tá feio aqui, rapaz, deixa eu só trabalhar aqui pra fazer uma limpeza aqui, porque tem muito lixo, rapaz, pensa um jogo, mano, que é viciante, um jogo que você quer se tornar melhor a cada hora, tá ligado, aí, aí, beleza, vamos deixar aqui, beleza, aí, ó, aí, ficou aí mesmo, beleza, mano, tenho que comprar umas mesas, tenho que comprar umas mesas, não, tenho que comprar, velho, o videogame já tá ali, mano, o videogame já tá ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a mesa do videogame, peraí, é esse story, Amazon, mesa do videogame, 1400 conto, beleza, o videogame tá ali, deixa eu comprar uma TV, TV, vou comprar TV de 1700, é nova, tem que comprar uma manete também, né, peraí, deixa eu comprar uma manete aqui, comprar uma manete, comprar uma manete que a galera gosta, né, mano, vai ser um pouco mais caro, vai, mas a galera vai, eita, peraí, chegou uma mensagem aqui pra mim, deixa eu ver, se eu poderia me trazer um chocolate, posso, peraí, ah, eu tenho que expedir a ordem, mano, eu tenho que expedir a ordem, eu tô esquecendo de expedir a ordem, peraí, chocolate, quem é que quer chocolate? Opa, 24 real eu pagando no chocolate, tá bom demais, deixa eu ver se tá calor demais aqui, velho, 24, ó, hoje tá até tranquilo, mano, a galera tá de boa, não tá na temperatura boa, isso aí, galera, deixa eu pagar uns anúncios aqui pra fazer, deixa eu pagar aqui uns anúncios pra fazer, isso, pagar pra fazer bastante anúncio top aí, mano, tá foda, hein, agora tá mais difícil ainda, ó, três caixas, joystick, o que que foi aqui, ah, manete, manete, Por que que a caralha dessa mesa não tá funcionando? Tô tentando entender, Galera, comprei um kit completo aqui de PC, velho, que eu não sei que merda que eu arrumei ali, viu, eu não sei, mano, juro pra você, eu vou vender esses dois monitores aqui, vou vender essa mesa de merda também, ó, vou vender essa mesa, Vender esse ventilador, velho, essa mesa aqui é até bonitinha, essa mesa de console, mano, eu não entendi qual que é o problema dela, eu não sei se é na regra, peraí, ainda falta muito acontecer aí, vou vender tudo, tô vendendo tudo aqui pra ver se pelo menos faz um dinheiro, Fazer um dinheiro, né, mano, porque, vou já, eu tô comprando uns PC, comprando uns bagulho tudo, Entendeu? Agora eu vou montar o primeiro PC, mano, o primeiro PC pra galera se sentir, ó, vou comprar esse, vou pegar esse aqui, vou colocar aí o cabulosão lá, tá ligado? Pra galera falar, caramba, velho, o cara jogou o que sabe, tá ligado? Coloquei ele aqui do outro lado, porque fica mais fácil do cara roubar, tá ligado? Quando o cara vier buscar, aqui ó, vou botar a maior zona, né, mano, deixa eu ver, Mano, essa grandona não funciona aqui, não sei qual que é o problema, mas ela não funciona aqui, Então, vamos lá, 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 Coloquei o mouse, agora o monitor, cadê o monitor, falta um monitor, comprei um headset Comprei um headset do mais cabuloso Monitor game Ah, moleque, se liga nesse setup aqui, mano Olha o setup do mano Ah, moleque, começou a ficar legal, véi Começou a ficar legal E o dinheiro tá brotando, fi Neguinho tá vindo e tal, tá quebrando E tem até um hambúrguer ali, ó Primeiro setup pronto Agora por que que... Agora por que que esse bagulho aqui não funciona, eu já não sei Vamos deixar essa TV aí Já pensou se a gente pudesse colocar a TV assim mesmo? Pera aí Mano, agora abriu uma TV table aqui pra mim, ó E um game console, tá ligado? Eu vou comprar essa merda dessa parada de novo Pra gente ver Eu vou vender aquela mesa ali Porque eu acho que aquela mesa ali só cabe um console, né? Ela é grande, ó Mas só cabe um console Ou cabe dois, eu não tô sabendo Eu acho que ela cabe dois, hein? Nossa Deixa eu colocar ela aqui de novo Pera aí Coloquei Ela cabe dois, mano Então dá pra colocar mais dois computadores ali, ó Demorou Já tá meio que de dia, eu não dormi ainda Pera aí O que que é isso? Ah, tá Vamos comprar aqui A mesa Comprou uma mesa Ah, moleque Agora nós podemos vir pro lado de cá, ó Pera aí, então Eu vou colocar o bagulho aqui certinho Beleza Coloquei aqui Ah, porra Demorei a entender, velho Demorei a entender Vem de um 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 Deixa eu ver Game console Colocar Dá pra colocar um aqui O outro do outro lado, será? Ah, moleque Agora o negócio vai ficar top Já deixa seu like, mano Comenta aí o que que tu acha que tá achando Demorou? Ó, vou botar um Play 4 Com uma Neste de Xbox 360 Certo Chegou mais alguma coisa aqui pra nós? Não Pra te falar a verdade Eu nem dormi ainda, mano Sete horas da manhã Eu nem dormi ainda Nem tá feio aqui, mano Tô trabalhando desde cedo Tentando entender como é que funciona Deixa eu ver se alguma coisa Deixa eu ver se a Eu cheguei a vender a TV Que tava aqui Ou eu fui roubado? Tô achando que eu fui roubado, hein? Não fui roubado? Eu não vendi a TV ou eu vendi? Eu não tô lembrado se eu vendi ou não Vendi, Zé? Pô, mano Você também não me ajuda, hein, véi Deixa eu ver como é que é lá pra cima Lá pra cima não tem, não Só tem até aqui agora Tem que comprar um outro ar-condicionado Cadê? É, mano Tô virado Já tem uns três dias Tô bebendo Que eu jamais vi Vamo comer, vamo comer Já abri foi cedo a manhosa hoje E aí, chefe Virou a noite mais de hoje também? Vou ter que comprar um ar-condicionado Lá pro outro lado, né, véi? Que é o ar-condicionado porreta Pera aí Deixa eu comprar um ar-condicionado aqui Aí, ó Comprar um ar-condicionado Tem jeito Trabalhar Comecei a fazer um dinheiro, galera Espero muito que vocês estejam gostando Porque eu tô amando Aí, já tem um Play 4 ali Pá Eu tô achando que me roubaram, hein Eu tô achando que me roubaram Só tô achando Chegou ar-condicionado Deixa eu instalar um ar aqui, ó Pronto Estalei o ar, bonitinho Mano, vou ir dormir Que já é que hora aqui? 9h16 E... Vou tentar ir dormir, né? Deixa eu ver se dorme Pera aí Fica de oi aí, viu, mano? Que o dinheiro Nós estamos fazendo isso aí acontecer, hein? Pera aí Esse guardinha tem hora que não fica de oi, né, mano? É um caso sério O cara entra, leva o bagulho todo E ele não vê Deixa eu ver se a gente consegue dormir Ixi, eu posso dormir só depois das 21h É, mano Ferrou, hein? Era pra ter dormido Agora já era Agora eu não tenho o que fazer E o problema é que não tem nada pra vender aqui, ó Toda mão tem alguma coisa pra vender aqui Tá oiando aí, né? Fica oiando mesmo, seu Zé Bostola Mano, é nóis Nesse próximo dia sem dormir Deixa o like aí pra você ver, demorou? É nóis Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou!